Jó, capítulo 28 E disse ao homem, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Versículo 28 Já naquele tempo, a ganância do homem era manifestada pela incessante busca pelo ouro e pelas pedras preciosas. Jó descreveu o arriscado e duro trabalho nas minas e nos oceanos para ilustrar que nem todo o tesouro obtido pode ser comparado à sabedoria divina, pois o seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofi, e a aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Apesar disso, muitos já arriscavam tudo e até a própria vida, por causa de tesouros corruptíveis, quando a maior riqueza não pode ser comprada. Ela é um dom de Deus. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar. Diante de discursos que ostentavam sabedoria e entendimento, Jó se valeu de seu conhecimento de Deus e da multiforme sabedoria divina. Mesmo em agonia, não compreendendo as razões de todo o seu sofrimento, Ele sabia que aquele que vê tudo o que há debaixo dos céus, traça caminhos que o homem não é capaz de cogitar. A menos que haja intimidade entre o homem e Deus, a menos que aliada à vontade divina esteja a submissão humana, o que pensamos ser sabedoria não passam de discursos vazios e destituídos de poder. A confirmação de sua posição, sua coroa e tudo o que herdou de seu pai não foram suficientes para Salomão. Com a responsabilidade do governo, lhe sobreveio o medo de agir como um monarca insensato. E como resposta de seu humilde pedido, Deus lhe descortinou o véu da sabedoria. Por meio das palavras de Jó, dos escritos de Salomão e da vida de Cristo, o Senhor nos concedeu um tesouro de inestimável valor. Sua sabedoria, ou pelo menos o que conseguimos dela compreender, deveria ser buscada com mais esforço do que um mineiro em seu labor. Em alta voz, a ordem inaugural da primeira voz angélica foi dada. Temei a Deus e dai-lhe glória. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. A busca sincera por fazer a vontade de Deus é a chave que abre as portas dos céus e derrama sobre o verdadeiro adorador a dádiva de um coração sábio e inteligente. Segundo o rei, capítulo 3, versículo 12. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Semelhante a Jó, que consideremos mais valiosos os dons de Deus do que as ofertas corruptíveis deste mundo. E certamente o Espírito Santo nos dotará cada dia mais de sabedoria e de entendimento a fim de seguirmos as pegadas do sábio dos sábios. Cristo Jesus Vigiemos e oremos Um feliz sábado, tementes a Deus Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros